Nenosa, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel Ei, Goiás! Que isso, menina? Ontem você estava indo para a academia, hoje você está, tipo assim, saindo da balada e tomei amassada Tem isso! Que que é isso? É uma assim, tem uma assim, com direito, é uma assim, tem demais hoje Hoje eu estou ruim, não quero ficar gripada Sério? Nossa, nada Um chazinho daquilo da mamãe que eu te contava Ah, só o chá, né? Porque a mãe está longe para fazer o chá, né? Liga para ela Ai, meu sonho, ela poder fazer o chá para mim hoje A minha está na minha casa, ela está me visitando Esculhava, pensa mesmo Ela está na minha casa, mas está doida para ir embora Mas você, eu vou segurar A minha, quando vem de mim, ela vai embora Espera aí, deixa eu ver se é hidratante Ah, meu hidratante Não, isso aqui é de ervas Ele é um cheiro gostoso, né? De flores Mas é normal, é hidratante normal Normal É hidratante normal Agora, essa famosa Essa Ela usa um hidratante feito de algo o quê? Bem inusitado, Luária É um trem assim que Eu fiquei até curiosa Eu tenho até vontade de usar esse hidratante Fiquei com vontade de usar esse hidratante Para saber se realmente faz efeito Espera aí, esse hidratante que ela usa É feito de algo exótico? Aham Curioso? Para mim é Você usaria? Eu usaria Então não é nada nojento? Hã? Não é nojento Depende, depende do ponto de vista Depende do ponto de vista Tudo depende Mas eu fiquei com vontade De Eu fiquei com vontade de usar Para saber se realmente faz efeito Agora, de que foi feito o hidratante que essa famosa usa? Quer saber? A Cristal te conta daqui a pouco Agora Não é igual Será que é? Que tipo de hidratante que ela usa? No mundo animal Oi, Nini, tudo bem? Oi, gente Tudo bem? Tudo sóia? Tudo bem? Dá beijo Tudo bom? A Cristal está com grande professorinha hoje Não, ela está com cara de ressaca É mesmo a voz Não, mas ela está gripadinha É, eu estou querendo gripar Não foi balada Foi gripe mesmo Não, é bem que é isso Tal do pobre não é acostumado com ar-condicionado Aí fica muito ar-condicionado Parece que o corpo não está acostumado Ah, aí você quer dizer que você comprou mais um ar-condicionado Não, eu quero dizer que o ar-condicionado da TV é muito bom É bem frio em casa, não é ar-condicionado? Não Tá Vem casa no ventilador, meme, olha lá Agora é o seguinte Olha, já viu Bom, a gente estava falando de hidratante, né? No interior, o pessoal sai vendendo aquelas coisas na rua É, óleo de cobra, de cascavel, óleo de jibóia Óleo de rícero Tudo, né? Eu uso rícero É a mesma coisa, né? Eu uso o veneno das primas para passar na pele Sério? Dá restado, amiga? Dá, provei Não pôs nem mosquitos Mesmo? A menos Agora, quem ainda... Você ainda vai falar? Ainda está rolando? Vou, ainda vou dar uma... Casamento de Aló Que casou ontem pela manhã, lá no Rio de Janeiro E nós vamos dar uma atualizada aí no casamento de Aló Mas a coisa não acabou lá no casamento, não Não, na Nina, não Justamente isso que nós vamos atualizar Porque, olha só A Romana, depois a gente mostrou ontem as cenas do casamento Que aconteceu às 5h30 da manhã Depois foram servir ali, né? Foram receber os convidados E a Romana trocou de vestido Usou o segundo vestido E sabe como que eles foram viajar? Esse é o segundo vestido Esse é o segundo vestido dela Muita gente... Eu vi muita gente comentando, Oloares O que você achou do vestido dela? Muita gente falou que preferiu o segundo do que o primeiro Muita gente falando que não gostou dos dois Não, o primeiro é lindo Eu achei os dois muito bonitos Não, esse aí eu não gostei muito não Agora o primeiro é muito bonito Ah, eu achei os dois lindos Achei assim... Esse parece camisola É, tem muita gente falando que não gostou desse justamente por isso Porque ele parecia uma camisola Mas eu não sei Eu achei que ela ficou tão linda Eu acho que vestido tem que ter a cara da noiva E apesar de não conhecer a Romana Parece que tem a cara dela Parece que tem o estilo dela Aí eu achei lindo Ela é médica, né? Ela é médica Parece que ela usou e os dois O melhor paciente dela é o Alok Né? E aí, você sabe como que os dois viajaram depois? Ah De jatinho Aí lá, o povo não amarra lá no... Como é que é? Na traseira do carro, latinha E escreve lá Just Marie Edis Mas no caso de Alok E Romana Foi no jatinho Amarrar as latinhas Como é que chama? Na cauda Na cauda do avião Na traseira mesmo Na traseira mesmo, né? Com direito até uma escrita lá de recém-casado Mas esse jatinho decolou com essas latinhas amarradas? Eu imagino que não, né? Porque não pode, né? Não pode decolar com isso Eu acho que foi mesmo só pra receber eles Tirar foto Até porque tá perto das turbinas ali, né? Qualquer movimento, essas latinhas poderiam... Pois é Ainda mais se tiver cheia, né? Foi só aquela brincadeirinha Tipo assim, enquanto muitos Saem de carro aí Rastando latinhas Nós vamos voar Rastando Levanta as latinhas aí pro céu E o Lúdime é onde? Parece que vai ser nas Maldivas, o Lúdime Que louco Porque esse lado bonito lá Afinal de contas Merecem Restem casados Você achou que seria cada dos novos? Olha aí, então parabéns então Parabéns aí A Alok E a Romana Mas surgiu aquela história Que ela poderia já estar grávida de novo? É não, mas pelo Pelo que eu tô vendo aí Não tem nada de cara de grávida aí não Se eu estiver, vai ficar aí, gente Quem sabe vão aproveitar essa lua de mel Esse mel promete Pra fazer um bebê Agora, vamos falar de samba, né? Enquanto a Alok tá curtindo lá Provavelmente Ilhas Maldivas A Juliana Qual delas, Juliana? Pais Pais Lembra que a gente falou Que o pessoal lá da Grande Rio Não tava muito satisfeito Porque a Juliana Não tava aparecendo nos ensaios? Pois é Ontem Juju apareceu Apareceu E mostrou muito samba no pé E tem vídeo pra comprovar Solta aí Mas tá sambando assim? Samba Eu vejo aquelas mulatas lá do Rio Elas são mostradas Quando você vê essas pessoas assim Não sei, já vi samba melhor, gente Eu fiquei impressionada Foi com o topzinho dela E fiquei pensando Essa calça jeans Que não passa nada Nem pensamento, gente Parece que tá tão apertada Foi colocada a vácuo Não sei, eu prefiro a sambista Da do Rio Olha aí Ah não, Juliana Pais arrasa Corpão continua reinando Gente, que top é esse? Que não tem nada por baixo desse top Não tem? Não tem sutiã ali embaixo? Não, gente Não tem nada por baixo desse top Não, aí não balança, não? Olha lá Tem? Não tem? Eu acho que tem 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 Uma alcinha Gente, alguém me ajuda a enxergar Não tem não? Tem 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 ou não tem? Gente, tem ou não tem? Não tem Tem não Amarrado, não tem nada Atrás, não tem nada não Eu acho Espera aí, vamos observar Vai, vai Deixa Tira a mão, Juliana Eu acho que não tem não Será que tá sem nada? Se tiver, tá bom Gente, eu tô vendo muito homem Ah, tem não, tem não Acho que tá como veio ao mundo Tem não Multiplica Tem não, porque eu vi muito homem Nesse momento agachar Debaixo da televisão Olha lá Tem ou não tem? Vai de novo Não, volta Um pouquinho mais Volta um pouquinho mais Eu acho que tem, gente Tem ou não tem? Eu acho que não Será? Vamos voltar lá do início Porque nesse momento Tem muito homem Abaixando a cabeça Atenção A prova dos nove Vamos colocar nosso vídeo-off Vou fazer igual os homens fazem Pera aí Vai lá, Cris Vamos lá, vamos levantar Cris Lacrou, Cris Pera aí Opa, pera aí Que eu tô vendo alguma coisa Aí, vai Tem não, gente Olha isso aqui Tem não, tem não Tem não Ah, não Tem aqueles adesivos Tem o adesivo É adesivo Aquele adesivo Você tá entendendo mais que eu Olha isso É Olha aí, tem o adesivo embaixo Tem aquele adesivo que gruda Sério? Gente, eu não tô vendo adesivo, não Pronto Importante Não, o Lóris Eu tô impressionada Gente Você tava de luca De... Só aqueles adesivos Que colocam pra... Como chama? Como é que chama? Tapa sex? O que que o Laércio tem de tapa sex? Tapa sex embaixo, gente Gente Gente, não tem nada de bar desse trem, não? Tapa sex embaixo, Laércio Gente, esse povo não tem nada de... Eu tô impressionada Vamos continuar falando de carnaval Vamos continuar falando de carnaval Gente, por favor Vocês que estão aí Como é que você falou ontem? Manda no direct Manda aqui no direct Pra gente Se tinha ou não Alguma coisa de bar desse trem Manda pra gente Eu acho que você não Vamos continuar falando de carnaval Agora falar de Xuxa Meneghel Ela também tá mostrando assim, não? Não, mas vai participar do carnaval também Homenageado? Vai participar do carnaval de São Paulo Foi convidada pra participar de um bloco O bloco do Seba Vieira Que estreou ano passado Relembrando músicas lá dos anos 80 Aquelas músicas mais antigas A Xuxa foi convidada Vai ser convidada em especial dele Vai desfilar no trio O trio vai desfilar na Avenida Paulista E na Rua Consolação No dia 9 de março A concentração do trio começa às 15 horas Ou seja, pra você que tá se preparando Pra ir pro carnaval de São Paulo Vai poder curtir a Xuxa Em cima do trio elétrico Ela disse que vai animar Embalar o público Ao som dos mais icônicos hits Da carreira dela Hilarie Tudo, tudo, tudo Mas ela vai levar o espécie Será que vai levar a parte do show dela? Ah, eu imagino que ela vai fazer a apresentação E eu imagino que ela vai se vestir de Xuxa Lá dos anos 80 Com direita Xuxi e tudo mais Esse trio, Loares Esse bloco que ela vai comandar É lá em São Paulo No ano passado Na estreia dele Foram mais Arrastou mais de 2 milhões de pessoas Pessoal? E esse ano Você já imaginou 2 milhões de pessoas Cantando Hilarie, larie Oh, Alê Que lindo Você imagina a Xuxa Em cima do trio elétrico Ah, ah, ah Hilarie, larie Nossa, meu sonho Tá lá Seria muito louco, né? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui Para o Marcos Félix Irmão do Marrone Tá convidando a gente para um cafezinho Marcos, um abraço Qualquer um vai trazer o Marcos aqui Para cantar para a gente Ó, canta também Marcos, vem cá Traz esse café aqui para nós Com pão de queijo Também agradecer o João Lucas A dupla João Lucas e Marcelo Me convidou para a festinha de aniversário dele Infelizmente não deu para ir, amigo Mas ela fica devendo a visita Para a gente apresentar o novo Marcelo Aqui no estúdio, tá bom? Abração Beijo, Lucas Agora, atenção Um dos maiores galãs Da história da TV E do cinema desse país Foi Demitido Você está Demitido Você acredita nisso? Você acredita que José Maia Foi demitido? Ou melhor Mas ele estava na geladeira, né? Estava No freezer Só que o que acontece? Ele estava bem no freezer, né amiga? Só que o que acontece? Ele não foi nem exatamente demitido A gente pode usar a palavra demitido Ele tinha um contrato ainda Apesar de estar na geladeira Desde março de 2017 Ele tinha um contrato vigente com a Rede Globo Ontem à noite A Rede Globo enviou um comunicado à imprensa Avisando que o contrato do ator Não foi renovado Chegou ao fim E não foi renovado Foi o seguinte O comunicado diz o seguinte Depois de mais de 35 anos De uma trajetória iniciada Na novela Guerra dos Sexos Em 1983 Com participações em mais de 40 obras Entre novelas Séries, minisséries e especiais A Globo e o ator José Maia Informam o fim da parceria De comum acordo No final de 2018 Foram muitos anos, né? Porque ele era jovenzinho Quando começou a aparecer lá na emissora Em 83 Minisséries e filmes da Rede Globo Em março de 2017 Aconteceu todo aquele Aquele bafafá do José Maia Com a Sul Tonani Que foi acusado de assédio A Sul resolveu não dar prosseguimento Na acusação Resolveu encerrar o caso Mas mesmo assim O José Maia permaneceu na geladeira Tendo ali vários atores Várias atrizes Contra ele Óbvio, a favor da Sul Mas também tinha muita gente A favor do José Maia Atores, atrizes Diretores de novela Pedindo Eu posso dar minha opinião Nessa história? Porque assim, é claro Todo tipo de assédio Abuso Violência sexual Desrespeito à mulher Tudo isso tem que ser denunciado E tudo mais Mas o comportamento dessa mulher Me deixou com dúvida Eu juro pra você Como é que você, mulher Você é assediada Você faz aquele escarcel todo, né? Denuncia Da entrevista Aquela coisa toda Depois você não registra Não registra a queixa Não segue como processo Tipo assim Ela já tinha lascado a vida dele Quando ela anunciou Quando ela contou Tornou isso público Ela já lascou a vida dele Então tipo assim O estrago já estava feito Por parte dele, né? Que ele que fez a besteira Ela deveria ter dado seguimento E o fato dela não ter dado Proseguimento nessa acusação Isso aí deixou muita gente Meio que com o pé atrás Mas o final dessa história É que o contrato Não foi renovado E já está livre Pra quem sabe aceitar Outros convites De alguma outra emissora Pra outros trabalhos Você estava falando Que eu fiquei chocado O Valto Júnior Ele mandou uma foto Que ele tirou comigo Há 10 anos atrás Há 10 anos É atrás, né amigo? Gente, olha isso aqui Dá pra ver? Cadê? Não Valto, olha isso aqui Meu Deus Claro Pode, mostra aí Gente, o que é isso aqui? Foca em qual câmera? Foca no André Há 10 anos atrás Ele tirou uma foto comigo Você tirou uma foto comigo Há 10 anos? Manda pra mim Vai lá no meu direct No Instagram E manda pra mim Eu não vou pedir Porque há 10 anos Ninguém tirou foto comigo Você que tirou foto comigo Há 10 anos Eu não vou postar a foto minha Que eu tenho no meu arquivo, não Eu quero postar a foto Das pessoas que tiraram fotos Comigo há 10 anos Como é que chama isso Que tá acontecendo aí? É um 10 Year Challenger É o desafio dos 10 anos Um novo desafio Eu achei uma foto minha De 10 anos atrás Mas eu tô com as mesmas roupas Que eu tenho hoje E não tem muita coisa Que mudou, não Mas a Anitta deve ter mudado Anitta? Ah não, a Anitta mudou Muita cirurgia plástica Segundo ela Segundo ela de 10 anos Ela acabou Várias cirurgias Só que o que que acontece O que tá dando O que tá dando O que falar Até me desconcentrei agora É... Não é nem a foto De 10 anos atrás não É essa foto aí ó Essa madrugada Muito até noite Para aí, para, para tudo Ela voltou com o boy? Não Que voltou Esse é o novo boy? Sim É aquele do barco? Sim É aquele do barco Então o David Brasil Tava certo? Tava Esse rapazinho assim ó O Ronan Que já vem sendo apontado Como o novo affair de Anitta Já há algum tempo né Dizem que os dois já estão Tendo esse romance Há uns dois meses E aí Diz que ele postou Sem querer Essa madrugada Ah ele foi quem postou? Ele postou no stories dele O Instagram dele é bloqueado Para começo de conversa Ele não aceita qualquer pessoa Mas Mas claro que sempre tem alguém Para divulgar Sempre tem alguém Para tirar um print E mandar para a gente E aí claro que a internet Foi bombardeada com essa foto Da Anitta Deitadinha aí na cama Com o Ronan Um dos cachorrinhos dela E olha a carinha Eu acho que quem postou Foi esse cachorro Será? Eu acho que foi cachorrada Essa postagem Ela está com a mão no peito dele Você observar lá E a mãozinha dela no peito dele O cachorrinho ali entre os dois Olha o olhar Ela disse que o que ela estava usando Ele não é sutiã Chama sutiã colan de silicone sem alça É o adesivo mesmo Eu só não lembrei o nome Sente que nome Bafone Ela mandou até foto Que chama sutiã colan de silicone É um adesivo Funciona como se faz De um sutiã sem alça Aqui olha O que ela está usando Pronto Eu vou ficar olhando Para esse top o dia inteiro Gente Eu vou ficar olhando Para esse top o dia inteiro Eu acho que não está Mas tudo bem Tudo bem Cada um O CDH está gostosona Pronto, acabou Muito Agora vamos falar de quem? Ai, ai, ai Para do boi Não enche nem o video Video wall Agora eu falei certo Gente, atenção Pode mostrar esse horário Essa imagem? Pode Pode, Zeca? Eu Pode? Ela deve estar assistindo a gente Porque eu acho que ela está aqui em Goiânia hoje ainda O que eu observei mais nem foi a foto Foi um determinado comentáriozinho do boi Não, tem um determinado comentário Que eu reparei por outra coisa totalmente O que protege? Como chama aquele negócio do olho? Conjuntivite? Não, já está hoje Conjuntivite É conjuntivite Tem alguma coisa O cara jogou uma praga O boy dela jogou uma praga Não Então faz o seguinte Tira o olho Porque senão vai te dar conjuntivite Todos os homens Mulherada Se o seu marido não mandou sapiã no Instagram Tampa o olho Meninos, tampa o olho Por favor Vai te dar conjuntivite A imagem é forte Vai te dar conjuntivite Eu quero todos os homens tampando os olhos Vai Pode tampar os olhos Chama o bombeiro Homem tampando os olhos Dessa vez Posta a próxima foto Rafa Calma Sambô A próxima foto Tampa os olhos Gente, que eu estou vendo Muito homem com o olho regalado aí Olhando para essas fotos Viu? Eu vou contar para as mulheres Jesus amado Vou até fazer um vídeo aqui desses homens Olha, que está tentando a Rafa Calma A gente está sozinha nesse estúdio Tem 50 homens aqui olhando Multiplica Sobe Multiplica Mas qual é o tipo dessas fotos, Cristal? É um ensaio fotográfico que a Rafa fez No estúdio aqui em Goiânia Um estúdio maravilhoso Que eu quero Já vou saber que estúdio que é esse que eu quero Eu quero Vamos gastar muito Photoshop Mas eu quero Gente, olha isso Nossa, Cris, ela cai Nossa, olha isso, gente A Rafa postou Tá apostando Porque é uma série de fotos Que ela fez Lá no dia que ela fez essas fotos Ela até comentou Falou assim Vai ter muita foto com asa Com essas coisas maravilhosas E a primeira que ela postou foi Não, foi a outra Que roda lá na primeira foto Que ela postou Essa Essa Que já lacrou Já tipo, né E o boy dela foi lá E deixou uma mensagem Deixou um comentário assim Que o homem que ficar olhando Para essas fotos aí Vai ter Conjuntivite Conjuntivite Então tem muita gente Aí ela respondeu assim Para, hein Os comentários estão lotados Nessa hora, né Ela respondeu assim É tudo seu, amor É tudo seu Agora eu estou louca Para ver As próximas fotos Senhora Rafa Kalimann Eu estou chocada Estou babiando Vamos, vamos Vamos roder essas fotos, gente Roda Porque o que tem de homem Com o olho regalado Aqui, ó Mulheres também Eu vejo essas fotos Eu fico lembrando Da música daquele aqui Que não tem nada a ver Com a história Mas para o Rodolfo Baby, baby, baba, baba Baby, baba, baba, baba Baby, baba, baba Beijo Rafa, um beijo Beijo, viu Vamos falar agora De alguém que está De férias Sim Gente, para de falar De falar esses negócios Do ponto da gente Com a hora de repetir Isso aqui, ó É automático Eu vou ficar falando A hora de repetir Isso aqui, não pode Eu vou falar que você Estuda com os olhos Desse tamanho que na Vamos falar Quem está de férias O Zezé e a Graciele Ainda? Ainda Não, ainda não Eles não estavam lá na Bahia? Estavam Ah, é, ainda mesmo Eles estavam de férias na Bahia E aí agora eles foram para Orlando Logo ali Que pode rodar Aí tem foto Ah, essa foto Deixa eu contar uma curiosidade Essa foto aí Teve uma seguidora Da Graciele Que colocou assim Ela colocou que estava Vindo curtir as miniférias Com o Mo Que é o jeito que ela chama o Zezé E que ia matar a saudade Do, do, do Como é que chama o bichinho, gente? O Mickey Aí uma seguidora falou assim O Mickey Nossa, você não tem vontade De conhecer outro lugar, não? Tipo, as Ilhas Maldivas E foi citando alguns lugares Aí o Marrocos A Grécia Aí a Graciele respondeu assim Tenho E muito Mas dessa vez Não deu Ou seja Não se sabe o motivo Até porque Se eu não me engano O Zezé tem uma casa Lá em Orlando Ah, é? Eu acho que tem Se eu não me engano Tem pelo menos Um barracãozinho Isso, um barracãozinho lá E tem vídeos aí De momentos que o Zezé Tá lá fazendo compras Com a Graciele Encontrou algumas fãs Da dupla também Olha só Você não me chamou? O que a gente tem que comprar aqui? Vai comprar Uma café Água Mas o que? Adoreço um raqueta aqui Carinha Que bem Em espanhol Que conhece o Zezé Porque ele gravou É amor em espanhol Zezé e Graciele Curtindo Será que vai ser nessa viagem Que Zezé providenciar o filho? Pode ser, né? O Zezé Júnior Providenciar o filho Ela não vai engravidar? Ela não tá se preparando Mas a expressão providenciar O filho é uma impressão Tipo assim Muito formal Vou providenciar É uma reunião de novo Vou pegar ela Uma prateleira Um filho Vai providenciar Vai praticar mais Vai ter mais tempo Pra praticar Pra providenciar Mais tempo Pra praticar Pra né Se amar Gosta do babado Posso falar Você vai fazer um comentário? Então pode vir o Zezézinho aí Pode Pode Até o povo Que não tem muito a ver Com o estúdio Vem pra cá Pra ver as fotos Da Rafa Kalimann Gente É sério Gente O estúdio fez Safadão Tá todo um conjunto de vídeo Até o Eliseu veio Contei o nome Todo um conjunto de vídeo Eu lasquei Eliseu Eliseu O Carlos Magno Tá aqui resolvendo Um problema Do monitor O seu Carlos Magno Ele chegou De costas Pra não ficar olhando O seu Carlos Magno Chegou a virar de costas Safadão O Justino tá consertando a grua Tem ninguém olhando aqui não O André O André O André Samu Tá verificando Se a iluminação Tá boa Tá todo mundo disfarçando Agora atenção Vamos falar de Henrique Juliano Henrique Juliano Aproveitam os momentos Que eles têm de folga Em casa Com os amigos Pra fazer duas coisas Que eles gostam O que? Beber e cantar Ele não Todo mundo dessa turma De setor mesmo Salta Henrique Juliano Aí pra gente Acho essa tatuagem linda Essa música tá inventando agora Não, é deles É pro sucesso deles Tanto que a garrafa é essa Ali tá o Henrique Juliano Quem mais aparece ali? Os amigos O pessoal da banda Tocando Bebendo Filmando Filmando Né amiga? Que brilhante bonito Tá aí o vídeo especial aí Gente, que cozinha Eu não vou falar nem da cozinha Eu falei que eu amei a tatuagem do Henrique Achei linda Lá criou A tatuagem do Henrique Lolo, você não faz uma assim também Nesse peitora Que agora tá malhado Não Eu até acho bonito a tatuagem Mas eu já fui As duas vezes no estúdio Na verdade eu tenho umas 10 tatuagens Que eu ganhei de brinde Com os mais tops Tatuadores de goleiras Já quero uma Eu vou, assisto eles fazendo Falo, não é pra mim Dói demais Volta lá Olha só Será que doeu? No meio do peito Dizem que dói muito na barriga Onde tem gatilagem Lolo Mesmo? Sim, onde as partes que mais doem Pés Nas costelas Nas costas Dizem que dói demais Sem chance Aumenta o sonho Eu tô aqui babando Henrique Juliano Que eu adoro Gente, que voz, hein? Não, mas eu acho lá Se você tatuado Você ia ficar bem Lolo Não, não Uma tatuagem assim no braço Tatuou uma cobra Uma foto minha Você quer que eu faça uma tatuagem sua No meu corpo, Nini? Ai, uma cobrinha Lolo, todo mundo ia pedir pra tirar a selfie Você virou um ponto turístico Basta ver os seus parentes aí Que tão lá no shopping Verdade Ó, vou fazer o seguinte Quem tá em Miami? Quem tá em Miami? O que ele tá fazendo em Miami? Divinha Em Luan Santana Só que o que que acontece? Deixa eu contar uma historinha pra vocês Luan tem fã que anda atrás dele a torta direito O Luan, ele tá em Miami, Luaris Se preparando aí pro novo DVD que ele vai gravar em Salvador Já revelou o lugar Vai ser dia 19 de maio E no Parque de Exposições de Salvador E aí o que que ele vai fazer? Ele vai investir muito na música latina E pra isso... Ele vai focando nesse... Aham E pra isso ele tá trabalhando lá em Miami Com dois produtores Que entendem muito desse ramo E um dos produtores O Clay Ele é... Andy Clay Ele é um dos produtores da música Medicina Que a Anitta gravou ano passado Que é um dos grandes sucessos Olha a música feia daquele jeito Mas que é sucesso Que bomba Feia é por sua conta Porque a música bomba demais Bombou no mundo E Luan Santana tá se preparando Só que tem a história bacana De uma fã do Luan lá de Miami Que rodou até achar o Luan, sabia? Solta o vídeo aí que o Luan conta pra gente Galera, Liz Tava aqui Tava aqui não Tava me seguindo, né? Já fui Tudo em Miami todinho Só tá tremendo Aonde você mora? Eu moro em Kendall, Miami Ah, e aí é longe Desde aqui? É no oeste No sul ali Aí você foi pra Brickle? Conta essa história Já dei Brickle todinha Fiquei em Miami Vim até aqui Procurando o prédio azul Que tava no seu... Você viu o prédio de fundo Do vídeo? Tava procurando o prédio Porque não tinha nome E aí depois Fui pra Pembro Também dirigindo E como é que você soube que era esse pier que a gente tava? Aí eu senti, né? Aí eu fui olhando... Você sentiu? Eu fui olhando a ponta do barco, sei lá Pra ver qual que era Porque aquele ali não parecia Você é um gênio Você é um gênio Você tem que trabalhar com Sherlock Holmes É bem isso Dá um beijo Obrigado, viu? Será que é fã de Luan Santana? Será que a menina rodou? Ela viu um prédio azul Que ele postou Foi atrás do prédio azul Atrás de Luan Santana E achou ele no pier Isso é que é fã Eu só não sei se ela vai estar aqui dia 19 de maio Pra esse DVD Gente, não parece sim Aquele lá do Lago das Brisas ali, gente? Parece igualzinho, né? Atenção, vamos trazer uma reportagem agora Pra você que tá acompanhando aqui o Balanço Geral Ficar bonita gastando pouco Será que isso é possível? Será, gente? Pois alguns tratamentos estéticos menos invasivos Sem cortes, como a massagem modeladora A radiofrequência São algumas alternativas Pra quem quer ficar bonita Sem gastar muito dinheiro E claro, aquela linda, maravilhosa Manuela Queiroz Vai contar pra gente, né, Lóris? Ficar bonita toda mulher quer Mas a busca exagerada pela beleza tem assustado Numa época em que muitas aplicações e preenchimentos Estão sendo feitos sem medida Aqueles velhos e bons procedimentos Ganham atenção novamente Massagem modeladora Radiofrequência Corrente russa Ultrassom São alguns dos queridinhos da Karine Ela é biomédica e especialista em estética E grávida de oito meses Prova que uma simples drenagem Tem, sim, um ótimo efeito E por falar em desinchar Esse barrigão aqui enorme De oito meses Só que não tem nenhum inchaço, gente Que doutora linda Nada de inchaço Conta pra gente qual que é o segredo É, antes de engravidar Eu fiz muitos tratamentos, né, em mim Então eu sempre faço E eu engravidei muito magrinha Bem sem retenção Aí eu continuo fazendo aqui na clínica Agora a única coisa que grávida pode fazer É limpeza de pele Drenagem e massagem nas pernas Então eu continuo fazendo essas drenagens Porque eu vou desinchando muito Chega no final do dia Como eu tô trabalhando ainda consigo Com oito meses Chega no final do dia Os pés estão doendo Então aí a gente já vai fazendo a drenagem Já vai desinchando A Iula também é dessa turma De quanto mais natural melhor Queria dar um up no rosto Mas nada de aplicação A saída foi estimular o colágeno Com uma radiofrequência Ao longo prazo Isso me dá um benefício melhor Do que ficar aplicando muita coisa no rosto Isso E eu acho que fica mais natural também As gordurinhas localizadas Também são eliminadas Sem agulha ou corte E esse tanto de fio Todos esses equipamentos Em cima da maca Tudo isso faz parte Desse equipamento aqui Essa maquininha Que segundo a doutora Faz milagre Quem aí não sonha Em ter aqueles músculos tonificados Sem fazer muito esforço na academia Eu sou dessa turma Preciso confessar Doutora Esse equipamento aqui Faz a função De tonificar os músculos É como se fosse um equipamento De musculação Sem ter que fazer força? É Praticamente Então assim Essa máquina Ela não substitui os treinos Lógico Mas fazendo intercalados O resultado é ótimo Porque aumenta A tonificação muscular Enrijece Então a pessoa sai daqui Como se tivesse treinado mesmo Com dor muscular Enquanto o Cid Me mostra ali O movimento do músculo Eu quero saber Da Cláudia E aí? Dói ou não dói? Não Super tranquilo E você percebe Que realmente funciona? Eu acredito que sim Porque a RGS É o que a gente faz na academia Mas aqui sem esforço nenhum É Bem melhor Ou seja Tá ficando com o músculo tonificado Enquanto relaxa Enquanto descansa Exatamente Dá pra tirar um cochilo também Ou não? Ali atrapalha? Não Atrapalha um pouquinho Porque acaba que Tá tonificando Você tá sentindo Depois dá aquela dorzinha também Aquela dorzinha muscular Que eu brinco Que é a única dor Que dá prazer de sentir Verdade Dá sim Um pouquinho Impressionante Olha aqui O músculo chega e levanta Exatamente E é isso aqui que acontece mesmo É igual a academia Você faz o exercício Você dá a pausa Pro músculo descansar Pra ele se recuperar Pra vir de novo Então é a mesma coisa Funciona da mesma forma Pode fazer no corpo inteiro? Pode Panturrilha Interno de coxa Posterior Bumbum É o mais procurado Abdômen inferior Superior Braço Tudo É claro que o botox Os preenchimentos E até as plásticas Continuam sendo grandes Aliados da beleza Quando feitos com cautela E por um bom profissional Mas se eles puderem ser Substituídos por métodos Mais tranquilos E consequentemente Baratos Melhor Eu vou fazer Posso te falar O que eu acho dessas coisas? A gente tem que cuidar Tem que buscar bons produtos Aquela coisa Mas cuidado Eu já gastei uma diarama Com essas máquinas Com tratamento assim? Tratamento Educação alimentar E academia Ah, eu sou a favor De tudo que é tratamento Esse negócio de máquina Que vai quebrar a gordura E para com essa bobagem Uma boa reeducação Você não vai gastar quase nada Só academia E uma boa reeducação alimentar Mas deixa eu te falar Uma boa academia Uma reeducação alimentar E boas máquinas E boas máquinas Certos aparelhos aí Não com essas promessas milagrosas Não com essas promessas milagrosas Não acredito não Ajuda mais ainda Até porque eu já gastei uma fortuna A única coisa que funcionou Foi reeducação alimentar E academia Vamos fazer o seguinte Vamos falar de Naldo e moranguinho E a mulher moranguinho Andavam sumidos O que foi? Sim Sumidos Porém, entretanto, Todavia, hoje é dia 16 Se não me engano Amanhã tem lançamento De música nova Do Naldo Vai Lulu Compartilhe a tela aí Com um videozinho Com a participação De quem? Amiga Ela Olha lá ela de amarelo A mulher moranguinho Esposa do Naldo O que que acontece? Ele reuniu aí Alguns amigos Amigas A mulher dele A Ellen Cardoso A mulher moranguinho O filho dele O Jorge De 21 anos E a Maria Vitória Filhinha dele De 3 aninhos Pra poderem gravar O vídeo Ou gravar o clipe Dessa nova música Aí na casa do Naldo mesmo Ou seja, eu acho Que custo quase zero Né? Porque a locação É na casa dele Os amigos A esposa O filho E a filha Participando Olha o filho dele Embaixo do papai Então ficou aí Quase zero Custo pro Naldo Só vale lembrar Luares Que Você não tem nem Que pagar figurantes Não mesmo A moranguinha A mulher moranguinho A Ellen Ela já foi dançarina Funkeira Bailarina Se conheceram ali Ela dançando E ela parou De gravar clipes Parou de De mexer com essa Provisão Vamos dizer assim Por conta de ciúmes Do Naldo Só que Né? Pra ele Ele pode Com ele pode Com o marido Ou então Ele quis mostrar Tipo assim Eu realmente mudei Eu não sou mais Aquele cara violento Que batia na mulher Eu acho que ele quis Economizar mesmo Que ele tá fora da místia E aí quis Pôs e pronto Já tinha figurante em casa Tem a música aí A lei Que ele não Toma Subirabiru 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 Arada Desce Esquentadinha Pra caramba Balando a bunda Pra ficar Toda grandona Bom Ronaldo Eu gosto mais do whisky Que o bote Que a água de coco Grava com o celular Naqueles morros Não grava tão Eu ainda sou mais do whisky Água de coco Coco Não, essa É essa aí Ó Infelizmente Naldo Faz mais não Faz mais não Já deu o tipo Ah, essa é top Tá Agora, Ariane Cândido Ela tem um recado aí Como é que é? Tem, gente Ariane Cândido A nossa repórter Encontrou aqui na porta Da Record TV O cantor Juscel Costa Ele é lá Ele é do Nordeste E está aqui em Goiânia Em busca de uma oportunidade De se apresentar aqui em Goiânia E a Ariane gravou Um recadinho dele Com ele Pra gente Quer ver? Solta aí Olá, Ares Tô saindo aqui da TV Tô aqui na TV Saindo e indo pra casa Bem aqui na porta Tem um rapaz aqui Que tá pedindo sua ajuda Boa tarde, rapaz Meu nome é Juscel Costa Tô meio ensinador Sou cantor lá do Nordeste Veio do Nordeste? Veio do Nordeste Tudo em busca do meu sonho Com a mão na frente Ou tá atrás, né? Tá com a mão na frente Ou tá atrás? Tá atrás Muitas das vezes Eu já toquei até Pelo prato de comida Aqui em Goiânia Você acredita? Olha, Luarice Tô pensando na outra força aí Tocou música Em troca de um prato de comida Muitas das vezes Já tá com mais de mesa Aqui em Goiânia Eu preciso dessa força aí Eu preciso dessa força aí, cara Por favor, me ajuda Então toca só um pouquinho Pra ele ver Vamos tocar Puxar do Gustavo Lembra que é meu ídolo Pode ser Zé da Recaída E atende aí Que o Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome Não importa de quem ao vivo Cê me chama de benzinho Atende aí O Zé da Recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome Não importa de quem ao vivo Cê me chama de benzinho Aê Boa sorte Juscel, eu gosto Tão lindo sonhador, viu? Obrigado Boa sorte pra você Obrigado pra nós todos Tchau, tchau Abençoe, viu? Amém Muito mais, obrigado Até Bom, então Saindo daqui Eu encontrei com ele também Eu diria o seguinte Fácil não é, né Cristiano? Não, não mesmo É um mercado muito concorrido Mas não é impossível Eu até De vez em quando Eu conto pra algumas pessoas Eu ouvi de muitas pessoas Que eu deveria procurar outra coisa Porque televisão não era a minha área Né? Já tô aí há quase 30 anos Né? Gustavo Lima Era ninguém Cantava na praça também Na época do antigo Boa Nugente aqui na Record Ele cantava na praça A gente dava apoio Não tinha nem dinheiro Pra ir lá pra praça Hoje quem é? Então na verdade assim É difícil? É Mas impossível? Não Não mesmo E o Jusciel Ele tá precisando de ajuda Aí Como vocês viram Ele já cantou Pra um prato de comida De apoio Quem puder ajudar Quem puder dar um apoio O telefone de contato dele É o 981-105-4682 981-105-4682 Se você puder ajudar ele aí Quem sabe, né? Pelo menos O prato de comida Alguém pode garantir pra ele Beijo Pagar bem Pagar bem E boa sorte Investir Ajudar um pouquinho Pagar bem Pela fé Vamos agora falar dela Seguinte Só um detalhezinho Que eu achei um vídeo Bem bacana Acho que foi até o David Brasil Que gravou A Viviane Araújo É cheia dos fãs E você já viu vários artistas Fazerem tatuagens De seus fãs Mas mais que uma tatuagem Do artista Eu nunca vi Tipo assim A pessoa vai lá e fotografa Faz a tatuagem Do nome do artista Só uma mulher Que eu mostrei uma época Que ela era do Elvis Plesley Da região do Oeste de Goiânia Ela tinha umas 30 Tatuagens do Elvis Plesley Olha, então é pra mim Que eu sei aonde Mas eu acho que arrependeu Que ela queria ajuda Pra tirar Mais de uma tatuagem Do ídolo Eu não tenho muita lembrança De ver Mas esse fã Da Viviane Araújo Tem acho que 3 ou 4 Tatuagens dela O Luar Ele tem um braço Tatuado com a Viviane Araújo Que me solta aí Aí Viviane Tem mais dela? Gente Arrasou, Viviane Esse é teu fã, Viviane Quatro tatuagens no braço Da Viviane Da Viviane Era hoje uma Gente, é coincidente Ele parece o Belo Quem? Três Quatro Tu tá ficando É doido Cris, olha no rosto dele Ele parece o Belo Mas é muito amor É muito amor No começo da carreira Ele parece o Belo mesmo Parece? Eu tô empaquetada Oxi Eu não tinha observado isso não, amiga Quer ver? Põe o rosto do cara Olha lá Ele é mais bonito que o Belo Menos feio Menos feio Mas será que é muito fã de Viviane Araújo? Olha lá Vamos fazer o seguinte Quem é a famosa Que usa um hidratante Feito de algo Inusitado Diferente Exótico Eu tenho medo desse algo Você tem medo? Tenho Eu tenho vontade de usar Você imagina Bom, pelo menos não é nojento Que a Cristal tem vontade de usar? Eu usaria Eu acho nojento Eu aceito Você acha nojento? Muito Você quer saber De que é preparado o hidratante Que essa famosa usa? Daqui a pouquinho A Cristal e a Nini Vão contar pra você Daqui a pouco E tem uma filha processando o pai Tem também a história E tem uma foto da Juliana Paz Que tá com o peito pelado Gente, virou polêmica É, virou polêmica Tem gente me mandando foto aqui Não tem nada Aqui tá chovendo de gente Nem um talbo treinado de silicone Nem adesivo, nada Diz que é o peito dela mesmo Que é só a marca do biquíni mesmo Nos peitos dela Minha Descontada famosa Que tá processando o pai É esse aí mesmo Já me mandaram punhada de print Mas tá muito durinho Ela não é tão menininha pra ficar Rica vira Deixa eu contar pra vocês Quem tá processando o pai? Quem? A Rihanna Resolveu processar o pai dela O Ronald Fenty Porque segundo ela Ele e um sócio dele São donos de uma empresa Fenty Entertainment Estariam usando o nome da Rihanna Pra poder fechar negócios Estaria aí usando Do fato De ser parente De ter ali o mesmo nome Fenty que a Rihanna Usa nos negócios dela De poder fechar negócio Ganhar dinheiro Às custas da Rihanna A relação dela com o pai O Loris Nunca foi muito boa Mas dessa vez Ele extrapolou E ela resolveu Processar o pai Por conta disso E quer saber Quer cobrar na justiça Lá Uma explicação do pai Porque ele não tem Autorização nenhuma Pra fazer nenhum tipo De negócio Ou seja Ele tirou o proveito De ter uma filha famosa E que não dá bem com ele E que não dá bem com ele Não tem uma relação muito boa E tá usando disso Pra ganhar dinheiro E ela não tá aceitando Por isso Processou o próprio pai Tomou de sair Perfeito Agora um recado Muito importante pra você Que assim como eu Você gosta de cozinha Se você tem experiência Em cozinha profissional A minha não é profissional A minha é amadora Eu sou cozinheira amadora Só antes de trazer o recado aí O pessoal pergunta Por que eu não uso luva Eu tenho fobia de luvas E sem contar que é muito nojento Aqui tem bactéria Aquela coisa toda Água e sabão Funcionam muito mais Do que uma luva Na cozinha E sem contar que você Não quer também E não quer Agora sim Vamos falar de coisa séria Se você tem experiência Em cozinha profissional Trabalha num restaurante Trabalha em algum local Que prepara comida De forma profissional Se você é competitivo Quer provar o seu talento Chegou a hora De virar a mesa Isso mesmo A Record TV Traz com exclusividade Para o Brasil O grande sucesso mundial Top Chef Que é um reality show Gastronômico Onde profissionais da cozinha Enfrentaram grandes desafios Culinários Agora Quer saber o que é que está em jogo? Um grande prêmio Em dinheiro E o título de Primeiro Top Chef Brasil Você não pode perder não Como é que faz Para se inscrever? Não perca tempo Não perca essa oportunidade Se inscreva em r7.com Barra Top Chef R7.com Barra Top Chef Vai lá e faça sua inscrição Está aí o local Então entra aí R7.com Barra Top Chef Se você é um cozinheiro profissional Manda bem na cozinha É competitivo Aquilo que entra para vencer mesmo Está a hora de você ser Um dos caras mais famosos do Brasil Eu falo cara Porque é homem ou mulher Mais famosos do Brasil Aproveita essa mega oportunidade Aproveita Quem é a famosa Que usa um hidratante Feito com algo exótico? Dudu Faz a mágica Você está tão caladinha hoje Revela para a gente Que a Victoria Beckham Revelou, Loares Que usa um hidratante A base de sangue O sangue da própria pessoa Tira sangue humano Tira o sangue dela Com uma seringa Chamada terapia endogâmica do sangue Ela faz um hidratante Com o sangue dela Que custa 5.200 reais Mais o potinho Vitória também foi muito criticada Porque já levou a filha dela De 7 anos Para poder fazer tratamento De beleza Isso aí aconteceu Durante esse fim de semana E aí as pessoas Estão esbabacadas Quando ela levar a filha De 7 anos Para fazer tratamento de beleza Ficaram mais esbabacadas Ao descobrirem que ela paga Mais de 5.000 reais Em um creme hidratante Feito com o próprio sangue A médica que faz esse tratamento Loares Ela é especialista em tratamentos A base de sangue Fala que é tratamentos faciais vampíricos Que é feito a base de sangue da pessoa Tem vitamina I, L, TGF Tchau pra você Tchau, Cristal Tchau, Nini Obrigado, Goiás Obrigado pela audiência Tchau, beijos 6 horas da tarde Tem Silvie Alves E o Cidade Alerta Goiás Obrigado